Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes Dos caras falaram que era tipoquetez e panela Mas sabe que cê não rela você não cava um hip hop Então, no máximo eu sou uma cozinha Já esse cara mano é a fabrica da Polishop Você, não tá tirando, não tá aguentando né Você é fraco, mano, sabe que eu já te mato, Zé Você não faz rima de quebrava e eu sou forte, né Faço de freestyle, mano, sabe, cê não tá a pé, então Já tava chegando aqui na canção Cê sabe que isso é rima louca Panela me lembra fogão e cê é cuzão Porque pra falar mal dos outros cê tem mais de sete bocas Você falou até de panela, mas cê tá ligado Que aqui no papo, mano, eu vou te matar Cê tá olhando de panela, cê tem 9 estudante Mas pelo menos com a panela 8 que cê conseguiu ganhar Qualquer parada, mano, deixa eu te explicar Cê é muito fraco, parça, tá ligado e tem demência Sabe por que eu te mato, Zé é tão fraco Cê pensa que cê é bom, mas cê é muita foca, rima e muita prepotência Qualquer essa parada, eu vou rimando Cê falou até meu parceiro, cê tá ligado Aderente, pois meu verso é decadente Seu fica sempre verso, seu decadente Mas tô rimando, tá ligado Que eu te mato agora, tá ligado, parça, diferente Pois você é muito fraco, eu sou tipo a Polishop Capel frito Aê família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Quem gostou das rimas do Dery faz muito barulho Oitenta tira é o que separa o militar do militante A favela sobra o quê? Sangue! Oitenta tira é o que separa o militar do militante Sabe por que eu travei? Sabe por que eu vou rimando? Nessa parada eu te explico que cê é tão fraco e agora eu te mostro, mano, que eu sou sensei Posso te atacar, cê pode até responder, só que diferente, mano, tá ligado, eu tenho essência, eu vou repetir porque ninguém entendeu que seu caso é pouca rima mas é muita prepotência Cê pensa que cê é bom, cê pensa que é o cara mas cê entendeu, mano, deixa eu só te explicar Que a platéia só te ganha, idolatra, assim é sua panela, cê não consegue nem ganhar Mas cê falou que é a maior panela, mas cê tá ligado, meu parceiro, não proceder Cê falou que a batalha é a maior panela, porque cê sabe que se for maior talento, mano, não dá pra você A questão é que sem maldade, vacilão, os cara atrapalhou, mas tô na improvisação A questão é que eu sou bom, de fato, seu cuzão, não é o que eu penso, tio, é sem discussão Esse é o verso de visão, seus discos são fracos demais, já tenta ser aqui eficaz Então, cê sabe que devasta ataque e resposta, só esse suporte pra mim já basta Aê, cê não faz isso aí, então tô tranquilo, matando esse cara eu aniquilo Cê disse que travou, mas sabe que eu te humilho, então você, né, daddy, que mau exemplo pros seus filhos Aê, cê tá te batendo, por isso, nessa pegada eu tô desenvolvendo, mas semana que vem cê vai voltar inteligente As meninas só vai te querer se tiver o sugar na frente Caralho É isso, rapaziada, barulhos pra essa batalha, porra Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dery Barulho pra quem gostou das rimas do JP JP, pra sua fase, parabéns